Olá, você está no Espaço da Tia Lu? Pode seguir a Tia Lu nas outras redes sociais. O meu WhatsApp é 1299841312. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Provérbio 17 e o versículo 17. Onde diz assim, o amigo ama em todo tempo. Jesus, ele era uma pessoa muito alegre. E aonde ele ia, os seus amigos nos seguiam, porque todos gostavam da sua companhia. Você não é diferente. Deus também está te entregando hoje um grande presente. Todos os dias temos oportunidades de conhecer novas pessoas. Amigos, é como se fosse um presente de Deus. Quando você chega em algum lugar, as pessoas dizem, Ele chegou! Ou as pessoas falam, Ah não, ele chegou. Porque tem pessoas que tem a boca suja, fala palavrão, ou conta mentira. Até tem crianças que mostram a língua. E isso não é comportamento de um grande amigo. Um grande amigo, ele sabe o momento certo de falar. O grande amigo, ele fala a verdade, porque ele tem as características de Jesus. Então Deus nos dá um presente muito especial, que é... Os nossos amigos. Isto mesmo, crianças. Olhe, os nossos amigos são especiais. Com eles, podemos compartilhar coisas boas e coisas ruins. Podemos contar tudo para os nossos amigos. E eles vão nos ajudar a continuar o caminho. Muitas vezes, não é fácil. Pensamos em desistir. Alguém fala alguma coisa que não nos agrada e deixa o nosso coração tão triste. Mas logo aparece o amigo. E ele vem com a sua sabedoria, alegrar os nossos corações. O que podemos fazer para o nosso amigo? Você tem orado pelos seus amigos? Coloque no seu caderno o nome dos seus amigos. E peça para Deus guardá-los, protegê-los. E aí